Aqui eu vou dar seguimento a trilha do costão da Pré de Ferrugem até a Pré da Vigia. Pré de Ferrugem até a Pré da Vigia. Pré de Ferrugem até a Pré. 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 Pré de Ferrugem. Pré de Ferrugem até a Pré. Pré de Ferrugem até a Pré. Pré de Ferrugem até a Pré. Pré de Ferrugem até a Pré.